Aê, é o mago da 17 É o DJ Lex Barulhento 2022 é nós mesmo que tá barulhando Volta a ponta na favela Entendeu? Já deixei bem avisado Eu tô off pro amor Mas se quiser putaria É só chamar que eu vou Comer dor na boca delas Não me leva mal Se quiser preferência Bota o anel no meu pau Bota o anel no meu pau Se quiser preferência Bota o anel no meu pau Se quiser preferência Bota o anel no meu pau Se quiser preferência Bota o anel no meu pau Já deixei bem avisado Eu tô off pro amor Mas se quiser putaria É só chamar que eu vou Comer dor na boca delas Não me leva mal Se quiser preferência Bota o anel no meu pau Bota o anel no meu pau Se quiser preferência Bota o anel no meu pau 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 Deixa eu te acordar pô DJ Lex porra Ô brabo da potaria Ô brabo da potaria Ô brabo da potaria 2022 é nós mesmo que tá barulhando Volta a ponta na favela Entendeu? Entendeu? Já deixei bem avisado Eu tô off pro amor Mas se quiser putaria É só chamar que eu vou Comer dor na boca delas Não me leva mal Se quiser preferência Bota o anel no meu pau Bota o anel no meu pau Se quiser preferência Bota o anel no meu pau Já deixei bem avisado Eu tô off pro amor Mas se quiser putaria, é só chamar que eu vou Comer dor na boca delas, não me leva mal Se quiser preferência, bota o anel no meu pau Bota o anel no meu pau Se quiser preferência bota o anel no meu pau Se quiser preferência bota o anel no meu pau Se quiser preferência bota o anel no meu pau